O Universidade está aqui na quinta edição do evento Brasil Sabor e conversa agora com a cozinheira, a nossa amiga Maria José, que vai ensinar para a gente como preparar uma pizza que se chama Moda da Ana. Quais são os ingredientes que a pizza leva? Molho de tomate, queijo mussarela, filé mignon, cebola, pimenta e bequinho e orégano. São todos os ingredientes regionais da região Nordeste que a gente pode encontrar aqui em nosso estado e também em nossa cidade. É verdade. Então Maria José, ensina para a gente como é que monta essa pizza. Primeiro, molho de tomate. Segundo, o queijo. Depois do queijo, o que a gente coloca, dona Maria José? Depois do queijo, a gente coloca o filé, né? É filé, carne. Quem tiver em casa e quiser montar uma pizza desse jeito, né? A pizza Moda da Ana, o gás vai gastar uns oito reais. Mais ou menos isso, cada um filé, né? Cebola. Cebola. O catupiry. Tem que ter, né? Tem que ter. Depois da pizza montada, a gente leva ao forno por três minutos e tá pronta. Depois que ela tá pronta, aí acrescenta o orégano e a pimenta. E a pimenta. Vamos ver como fica no final, como é que fica o preparo dela. Tudo, 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 tudo.